Oi Tom, preparando o café da manhã? É um bolo? Criança, você tá com algum problema? Você tava brincando de esconde-esconde? Mas o que você quer mesmo é voar? Tom, você pode ajudar? Tom, você pode ajudar? Tom, você pode ajudar? Uau! É uma máquina de bolhas? Que legal! Vamos testá-la! Cuidado! Eu espero que você esteja bem! Cuidado! Cuidado! Ah não! É um chiclete! Agora ficou complicado! A criança pousou em um chiclete preso no telhado! Eu só espero que a bolha seja a prova de chiclete! Você tem medo de altura? Mas você tava voando! Tente rolar até a beira do prédio e deixe a bolha flutuar! Vamos, criança! O pequeno Rocky vai ficar ao seu lado! Não precisa ficar com medo! É isso aí! Você consegue! Eu vou contar até três, só pra te ajudar a pular! Um, dois, três... Um, dois, três... O que aconteceu? O Tom tá indo te ajudar! Um, dois, três... Uhum! Aqui está a hélice! Vamos lá, bolha! Por favor! Sim! Criança, você gostaria de voar de novo? E queria que seu amigo também viesse junto? Lá vamos nós! Oi, Tom! Você está organizando um piquenique no parque? Que ótima ideia! Amber, está tudo bem? Ah, não! Parece que eles precisam... Eles precisam de ajuda! Tom, tem algo que você possa fazer? Ha! Nossa, uma hélice de helicóptero! Você realmente se superou dessa vez, Tom! Agora, se apressem vocês dois! O Walter, o Ben e o Jerry precisam de vocês! Olha só essa bagunça! Que bom que vocês chegaram rápido por aqui! Walter, Ben, Jerry, vocês estão bem? As rodas do Jerry estão presas! Tom, você precisa ajudá-lo! Nossa, Tom! Sua invenção é demais! Você realmente é um herói! Muito bem, Tom! Tom, mas parece que os seus amigos ainda precisam de ajuda! Amber, você não acha melhor deixar o Tom usar a hélice? Tenha cuidado! Bom trabalho, Amber! Eu aposto que o Jerry vai se sentir bem rapidinho! Espera, essa é a direção errada! Ah não, Ben! Esse não é o lugar onde você queria estar! Amber, talvez você devesse deixar o Tom controlar a hélice... A hélice está fora de controle! Veja! Você pode pará-la, Tom? Você está doente, Amber? Você está resfriada? Você precisa ir ao hospital também? Você tem alergia de primavera? Ah não! Todos esses espirros fizeram a hélice se agitar! Como vamos pegar a hélice, hein? Ah! Nossa! Você acha que consegue pegar a hélice com um lançador de rede? Quase lá! Sim! Você conseguiu! Você não deveria ficar tão bravo, Tom! Lembre-se! A Amber estava só tentando te ajudar! Você sempre tem algo em mãos quando alguém precisa, não é, Tom? Talvez seja melhor vocês ajudarem o Walter a chegar ao hospital... E o Ben também! Rapazes, vocês já estão se sentindo melhor? Muito obrigado, Tom, por salvar o nosso dia de novo! E a você também, Amber, por toda a sua ajuda! Se na próxima vez você estiver com alergia, você poderia deixar de fazer o trabalho dos heróis! Rapazes, 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 rapazes